J. Batista batizou Jesus Espere em Deus porque ele é brasileiro Pra trazer o progresso que eu não vejo aqui André Cidane só faz confusão Sonhei com ele e me cheio no colchão Não tenho saco para ouvir artista Com menor piste na mesma estação Cantando regra com rei na barriga E só de preguiça não mudou o botão Amigo Nero tocou fogo em Roma Com a mania de ser inventou Mas como a história sempre se repete De tanto feitiço ele se enfeitiçou Falou que Deus não quis dar asa compra Seria um bicho ameaçador Mas tem uma peste delas a voando Que o diabo fez enquanto Deus marcou O tempo passa e eu tô ficando velho Andou brincando com a vida da gente Direito eu tenho, mas ando escondido O chicotinho queimado tá ficando quente Tá ficando quente Ficando quente E disse que Deus não deu asa cobra Ficando quente Ordem Está ficando... Tchau 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 Obrigado.